Olhei pra mim Eu te vi chegando Livre pra me amar Acredito em anjos E você voou pros braços meus Vem me iluminando E trazendo estrelas no meu céu Então eu vi Você em mim E um sonho bom Nascendo ali Então eu vi Você em mim Juntos andaremos Mesma direção Onde alcançaremos Nuvens de algodão Acredito em anjos E você voou pros braços meus Veio iluminando E trazendo estrelas no meu céu Então eu vi Você em mim E um sonho bom Nascendo ali Olhei pra mim Olhei pra mim Sonho bom Sonho bom Nascendo ali Juntos andaremos Juntos andaremos Mesma direção Onde alcançando Onde alcançaremos Nuvens de algodão Acredito em anjos Acredito em anjos E você voou pros braços meus Veio iluminando E trazendo estrelas no meu céu Então eu vi Então eu vi Você em mim Um sonho bom Nascendo ali Juntos andaremos Juntos andaremos Quuchen Obrigado.